Alô amigo telespectador da TV Amplitude, mais um final de semana passou e nós estamos aqui no 8º Comando Regional da Polícia Militar, onde nós conversamos com a tenente Ana de Médici, que trouxe as informações dos boletins de ocorrência registrados aqui no município de Juína neste final de semana. De acordo com informações da tenente, a regional foi bastante tranquila. Esse final de semana foi bem tranquilo em relação ao registro de ocorrências graves. Nós tivemos um acidente de trânsito no módulo 6, onde, segundo um dos condutores, ele se distraiu, ainda perdeu o controle do seu veículo, colidindo com dois outros veículos que estavam estacionados. Dentro de um desses veículos, o proprietário e as outras pessoas já estavam no veículo, sendo assim foi acionado o SAMU, foi isolado o local e também acionado a perícia, confeccionado o boletim de ocorrência. Nós tivemos uma outra situação, onde um menor alega que ele estava num bar. Nisso, chegou o suspeito com uma faca e deferiu um golpe de faca. Ele foi encaminhado para a UPA e a UPA entrou em contato com a guarnição, onde foi no local e constatou todos esses fatos. Nós tivemos no município de Juína, ainda nesse final de semana, uma atuação do Grupo Raio, onde foram abordadas mais de 50 pessoas e tiveram cinco veículos removidos aqui para o Pátio. Esses veículos, eles vão ser encaminhados agora para o DETRAN. Então, nós sempre orientamos a população que tem os seus veículos, por algum motivo, apreendido pela Polícia Militar, que eles aguardem uns dois dias úteis e aí sim vão ao DETRAN. Ou então, se for durante a semana, no próximo dia, eles vão ao SIRETRAN, que os veículos serão encaminhados para lá. Aqui no Quartel, a gente não faz a liberação de veículo, nós não retiramos multas. Todas as notificações feitas pela guarnição e todos os veículos apreendidos, eles são encaminhados para o DETRAN, onde o DETRAN vai dar prosseguimento nos procedimentos administrativos referentes àquele veículo, para que o condutor possa ter a posse dele novamente. Fora, Tenente, parece que na região foi tudo tranquilo no final de semana, né? Isso, na região nós não tivemos o registro de ocorrências graves.